Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, esqueci de parar o assistido de fundo, sabia que tava escutando alguma coisa, dois segundos aí, se clicar que eu comecei o vídeo seu demais, que uma largada. Mas então, sou o Yo-Kai, mais um vídeo aqui no canal Ratura da Vida, agora com música de fundo por tabela, isso aqui é mais um vídeo de AF, aforismo é filosófico de Star Wars, The Clone Wars, Episódio 8, 5ª temporada. Estadio 8 tem a seguinte frase, que eu vou gravar a tela pra vocês verem comigo, né? Essa frase aqui, ó. When will we rescue others, we rescue ourselves. Alguma coisa do gênero, em inglês é meio usado, mas enfim. E traduzindo literalmente, fica quando resgatamos, resgatamos os outros, resgatamos a nós mesmos. Algo assim. Quando nós resgatamos os outros, resgatamos a nós mesmos. Mas acho que essa é realmente a possibilidade mais fidedigna, talvez, de tradução dessa frase. O Legender traduziu como, quando resgatamos outros, resgatamos a nós mesmos. Quando nós resgatamos... Ele não pôs o nós aqui, faltou o nós, né? Acho que o nós é importante, porque é o I. O I detona uma coisa aqui. Resgatamos, ok. Resgatamos, né? Mas aí pode ser o indivíduo resgatando. Não sei, mas eu vou colocar nós aqui, porque eu acho que nós é importante. Nós resgatamos outros, resgatamos a nós mesmos. Repete o nós, repete o nós. É, we rescue... É, tem dois we aqui, então vai dois we mesmo. We, nós, we. Nós de novo repetindo. Eu sei que na hora de traduzir, para ficar mais enxuto, faz sentido você ignorar um deles. Porque é subentendido, que é coletivo na primeira parte. Mas eu vou manter ela para ficar redundante de propósito, porque eu acho melhor. Essa é a lógica da frase, né? A frase que, bem... Está dizendo de maneira genérica, está dizendo que é uma frase... Entre aspas, quando a frase é muito genérica, é uma frase muito ampla, ela é meio dogmática nesse sentido, né? Ela é um pouco impositiva. Quando nós, ou seja, não importa a sua opinião, nós, não importa se você discorda, nós, ela está sobrepondo qualquer tipo de argumentação. Então, é como se fosse uma máxima, um axioma, uma verdade. Quer queira, quer não. Mas, de um modo ou de outro, essa é a verdade. Uma, analisar essa verdade que a frase está propondo, se você concordar ou eu concordar, a gente está inserido no nós. Se a gente discordar, a gente ainda está inserido, porque é a frase de isso que está. Mas, concorda ou discorde, a frase é essa. Então, temos aqui uma coletividade. Ou o indivíduo sendo o indivíduo que compõe a coletividade. A parte, no caso, né? Parte do tudo. Então, tem aqui uma ação, um modo de agir, um modo de se comportar, um modo de materializar a sua vontade ou a sua realidade. E como é essa vontade manifesta? É a vontade de resgate. Resgate é a vontade de proteção. É a vontade de segurança. Segurar não a si mesmo, mas de proteger o outro. É meio generosa nesse sentido. Porque, olha, resgate é você colocar você em risco. Resgatar alguém, em parte, é você se inserir no problema. Tipo assim, ah, tem um amigo, meu amigo está com um problema com drogas. Vou resgatar meu amigo. É se inserir no problema. Você se coloca de corpo e alma para dar um resultado positivo, um resultado que você deseja. Ah, vou resgatar um animal em perigo. Ou vou resgatar um animal silvestre, porque ele está ameaçado. Vou resgatar o bem-estar da Amazônia. Então, você está se colocando na situação. Quando você se coloca na situação, você se coloca como alguém vinculado, né? Interessado. Obviamente, bem interessado. Além de interessado generosamente, porque você está ali exercendo uma vontade para outra coisa, não para si mesmo. Então, usando essa outra coisa, onde você está inserindo a sua vontade, como algo melhor e maior do que você. Ou mais digno do que a sua segurança, o seu egoísmo, em certo sentido. É interessante essa frase por causa da metade final dela. A metade inicial é simplesmente você resgatando os outros. Então, é uma situação. A situação onde você se coloca nessa situação de vontade, é claro. E é resgate, resgate é ativo, tá? Não é obrigado a resgatar. É uma relação de ceder. Você está cedendo as suas energias para resgatar. Não é uma obrigação. Você não está sendo conduzido ou coagido. Você está resgatando por vontade própria. Então, nesse sentido, você tem livre-arbítrio. E nesse sentido, você tomou uma decisão ética e moral, embasada em algum tipo de vontade ou desejo. Que é, no caso, resgatar. Resgatar é o que está necessitado de resgate. Qual o objeto do resgate? Aquele que está à mercê da força da natureza, à mercê da decadência, à mercê do sofrimento. Quem está, digamos, nesse caso, privado de dignidade? Nesse caso, privado de segurança, ameaçado de verdade? Resgatar algo é resgatar e proteger algo que está fraco, enfraquecido, que está sob ameaça. Esse é o ponto. Então, você é, nesse sentido, mais privilegiado. Porque para resgatar alguma coisa que está sob ameaça, você não está sob ameaça. Se você vai, inicialmente, resgatar ou proteger algo que está enfraquecido, você tem que ter força para proteger. Força para proteger implica que você tem, de fato, vantagem em relação, ao menos, a estrutura de proteção orgânica, a estrutura de, enfim, de você estar no privilégio, usar o privilégio como um ponto de partida. Não necessariamente. Você pode estar resgatando alguém sem nenhum privilégio, tipo assim, estando neutro. Agora, eu acho um tanto quanto quase inviável, mas ainda pode existir, alguém que está abaixo, em deficiência, em submissão ou em tutela, conseguir resgatar alguém que é superior a ele. O que implica que, nesse sentido de resgate, você, nesse momento, tem mais força. Mas, se você é enfraquecido e está mais enfraquecido, como é que se resgata? Não é mais fácil você se proteger, em vez de resgatar o outro? E aí, é resgatar outros. Não pode se resgate de si mesmo. Resgatar outros. Vocês têm, preponderantemente, que estar em uma situação de estabilidade. Se você não está estável, você não pode resgatar o outro, porque você não consegue nem ter o barco para salvar o afogado. Não consegue ter a carne para alimentar o faminto. Entendeu? Não consegue ter a densidade psicológica ou moral para resgatar alguém que está, de fato, em dificuldade. E aí que está o ponto. Você, como resgatador, é, em certo sentido, um tanto quanto afastado do resgatado. Você não é a mesma coisa. Você é heróico. Se você é heróico, quer dizer que a sociedade já é deturpada. Por que a sociedade é deturpada? É porque ela causou no outro a sua fraqueza. O outro está abandonado. Foi você que abandonou, não foi? Não é o caso. Pode ser que o cara que resgata é o mesmo que abandona? Pode. E aí o negócio fica feio. Tipo assim, Ah, eu tive um filho, meu filho agora está em dificuldades financeiras, recorrendo ao alcoolismo, a vícios dos mais diversos, dívidas e mais dívidas, vendendo coisa que não podia vender. E por um acaso, esse filho é meu filho. Eu que causei isso nele porque eu criei ele errado, dei traumas, não ajudei ele quando ele precisava antes. Agora eu vou resgatar ele. Agora, depois de uns 5 anos na decadência, vendo que ele está no limite, que ele está quase cometendo suicídio, eu vou resgatar meu filho. Acontece o tempo inteiro. Porque daí você vê que você é poderoso, que as pessoas precisam de você. E quando você é poderoso, as pessoas precisam de você, você pode ter tipo assim, Ah, eu sou foda, sou herói, então eu posso. Aí tem um lado negativo do resgate. Nesse caso aqui, a frase ela é neutra, tá? Ela não visa o lado negativo. Eu estou dizendo que pode ter um lado negativo do resgate, de você causar ou ajudar a causar a decadência que você está posteriormente oferecendo a mão. Para salvar. Acontece muito em política, tá? Ou se é o filho da... Não fala besteira. Se é o desgraçado que tira a aposentadoria, se é o desgraçado que tira a pensão, os benefícios, tira a segurança do trabalho, tira a estabilidade, sei lá, emocional, estabilidade educativa, estabilidade de saúde. Depois você chega lá e fala, Ah, vou resgatar você. Agora que você está de joelhos, eu vou te dar uma migalhinha aqui para você voltar em mim. Isso é assistencialismo nojento. Acontece na cara de pau nessa eleição aqui. O cara joga a situação, ele causa a situação e depois se faz de herói. Isso é o absurdo do absurdo. Mas, voltando para um ângulo mais neutro, que é o ângulo da frase. É o ângulo de construção de ego, na verdade. Construção de identidade. Então, quando nós resgatamos outras pessoas, que no caso, infelizmente, tem que estar abaixo. Para a gente poder resgatar, porque se a gente estiver abaixo, a gente não consegue resgatar. Se a gente estiver sem barco, vai pôr a pessoa no barco como? Entendeu? Não dá. No caso do Titanic, teve lá o cara que colocou a Rose na porta flutuante e não resgatou, né? Porque ele fez uma troca. Não resgate, é um sacrifício, é uma troca. Então, ele não resgatou ninguém. Ele morreu no caminho. Para você resgatar, você não pode morrer. Não é resgate. Entendeu? Resgate tem como pressuposição que você esteja ajudando alguém nessa cidade. Não é troca, é equivalência, é sacrifício. Aí é sacrifício, não é resgate. Sacrificar-se em direção aos outros é uma espécie de... Aí você se destrói no processo. Não é autodestrutivo. Resgate, você está bem. Resgate, você é o bombeiro, que corre riscos. Aí é um sacrifício. Mas também pode ser um resgate apenas onde você não morra. Um bombeiro é uma coisa do gênero. Mas voltando aqui para a metáfora, metáfora frase. Resgatamos a nós mesmos. Então, quando nós resgatamos outros, protegemos, salvamos, trazemos ele para a segurança, para a estabilidade, para a dignidade, doamos para ele a nossa... Distribuímos para ele alguma coisa que temos em excesso. Porque sim, temos em excesso. Não nos privamos disso no sentido de estarmos prejudicados e precisando de resgate. De nada adianta você salvar alguém e virar vítima e estar ao lado, abraçado dele como vítima e esperar o resgate de um terceiro. Ah, não, vou te salvar, peraí, 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 vou te salvar. Aí você chega lá e vira vítima também. Aí precisa de resgate de outro que tenha vantagem, a força. Tipo assim, ah, não tem problema não. Você está aí, né, numa imundação, ilhado num terreno alto. Eu vou te resgatar, mas eu descubro que eu não tenho uma corda. Eu vou te resgatar nadando. Aí eu não tenho uma corda, não consigo voltar na enxurrada. E agora eu sou também alguém que está à mercê da enxurrada e estou à beira da morte porque o barranco onde a gente está está desfazendo e a gente vai morrer afogado. Então foi um resgate estúpido. Porque eu no desespero fui resgatar a pessoa e acabei virando um... junto a ela, alguém impotente em relação à situação. Aí eu viro um sacrifício junto a ela, que nem é um sacrifício porque é duas vítimas, né? No caso, são duas fatalidades. Agora, esse é o ponto. Você não pode resgatar o outro, sendo que você diminui a sua distribuição de força ao ponto de se tornar também alguém necessitado. Ao ponto de você virar, nesse sentido, alguém que precisa de alguém outro que resgate os dois. Aí não dá. Mas de tudo modo, a metáfora é neutra, a metáfora é teórica, a metáfora não é exemplificado prática. Ela diz o seguinte, ó. Quando nós resgatamos, outros resgatamos a nós mesmos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você não ajudar e virar as costas, você é um monstro. Se a pessoa está passando necessidade, está passando fome, está passando frio e você pode ajudar. E você não ajuda, você é um monstro. Quando você vê um habitante morador de rua e vê que você tem um quarto a mais, um prato de comida diário para dar para ele, uma casa para ele morar, um pedaço na sala para ele habitar e você não resgata o cara, você é um monstro. Todo mundo é monstro, por que todo mundo faz isso? Eu incluso. Quando você vê alguém que está sofrendo, depressivo, financeiramente debilitado ou alguma coisa do gênero, emocionalmente debilitado, quando você vê alguém à mercê das forças da natureza e você não a resgata, a pessoa, você é um monstro. Eu quero dizer que todo mundo, todos os seres humanos, tem essas duas coisas no corpo, na alma e na índole e no comportamento. Todos somos tanto santos, milagrosamente iluminados, quanto monstros, milagrosamente amaldiçoados. Eu incluso, tá? Então, mas no caso, quando você é um abençoado, um iluminado, você resgata o outro, cedendo o que você tem para o outro estar num patamar mais elevado, e seguro, estável e digno. Resgatamos a nós mesmos. Então, você está, ao enxergar o outro em uma situação de indignidade, de sacrifício, sacrifício, de tristeza, sofrimento, você está em espelho, porque você espelha o outro, você está em sofrimento, você está em agonia, você está em decadência, você está desamparado, você está na mesma situação que aquele que está desamparado. Se você passa por um mendigo, morador de rua, ou alguém em dificuldades extremas, e passa reto, você é decadente, você está abandonado. Você é desumano. Você está precisando ser resgatado. Esse é o ponto. Quem vai resgatar você? Porque você é vítima. Vítima de si mesmo. Você é monstruoso. Eu sou monstruoso. Eu sou vítima de mim mesmo. Então, se eu não ajudo o outro, se eu não cedo, o excesso dispêndio, ou mesmo me equilibro junto ao outro para ambos sobrevivermos, coexistindo, convivendo, angariando um acúmulo de recursos onde ambos estejamos em igualdade e paridade, e não tenha que ele me resgatar ou eu resgatar ele, estamos em plena estabilidade. Caso eu não ajude o outro, eu não resgatei a mim mesmo. Eu estou nivelado na miséria. Eu sou indigno. Indigno no sentido de... De... De carente. Eu estou carente de humanidade. Eu estou carente de calor humano. Eu estou carente de... De, sei lá. Humanidade é a melhor palavra que eu consigo achar. É meio difícil achar uma palavra para substituir isso. Agora, quando eu ou nós resgatamos o outro, trazemos o outro no mesmo patamar, resgatamos a nós mesmos. Estamos em um patamar de justiça, um patamar de humanidade plena, em um patamar de... Transcendência moral, transcendência de valores, de iluminação espiritual, ou iluminação intelectual, iluminação moral, sei lá, você escolhe aí, você está no supra-sumo da plenitude. Plenitude como indivíduo satisfeito. E você resgata e salva a si mesmo, salva a sua alma. Então, quando você resgata alguém, necessidade, seja uma necessidade material, uma necessidade psicológica, uma necessidade intelectual, uma necessidade onde você não é superior a ele, você não está submetendo ele a vitimismo, você não está submetendo ele a violência. Não é eu chegar lá como professor, policial, médico, oligarca, rico, e falar, eu sou rico e você é meu funcionário, eu estou resgatando você, através da submissão da sua vida capitalista, para você dar o meu pão de dia a dia, e eu acumular milhões aqui, e eu ser alguém melhor do que você. Isso não é resgate. Isso é escravidão. Submissão. Eu estou usando você, fingindo que estou te salvando, para que você me dê vantagem, me dê louros. Isso é corrupção na veia. Isso não é resgate. Isso é confundido como resgate. Ah, você me deu um emprego, aí você ajoelha e começa a rezar para o cara. Não. Se o cara não te deu a mesma dignidade que ele tem, ou uma dignidade plena para ambos, e você ainda tem que fazer empréstimo, e morar em situações precárias, e mal ter dinheiro para alimentar os parentes, ou os filhos, ou algo do gênero. Se o outro não resgatou de você, mas te deixou sob o seu controle, a sua tutela, comandando a sua vida, e não é resgate, tá? Aí é manipulação. Mas, usando a palavra como palavra de equilíbrio, de ceder ao outro, tudo aquilo que faz com que o outro se torne igual a mim, ou o mais próximo possível de igual a mim, e aí eu estou resgatando ele de verdade, não de mentirinha, aí eu resgatei a mim mesmo. Aí eu me tornei um ser humano. Aí eu me tornei um iluminado. Aí eu me tornei uma pessoa digna. Esse macete da frase é fenomenal, porque é muito comum a gente se confundir com dar esmola, dar parte, dar um segmento, como se a gente, continuando na hierarquia superior, uma caridade branca, como eu falei nos vídeos do meu canal há muito tempo, que é caridade branca, A caridade branca finge ser resgate, mas ela nada mais é do que uma estética. Ela é uma maquiagem, para mim, ter um sono tranquilo, enquanto o outro continua na miséria. A maquiagem, e é comunsíssima, padrão na sociedade. Eu chamo de camuflagem, eu chamo de... Eu não lembro o nome do negócio, eu acabei de falar. Caridade. Caridade branca. Eu chamo de caridade branca. No entanto, a real caridade, não a torpe, por assim dizer, a fidedigna, eu tenho que me resgatar junto. E me resgatar é atingir um patamar de plenitude humana, que eu nem sei qual palavra eu uso para isso, vou usar plenitude humana, porque é a única palavra que me vem à mente, e aonde eu estou junto ao outro, ao lado do outro, nunca à frente, nunca atrás, ao lado das pessoas, e esse lado é lado mesmo. Eu sou um companheiro, um semelhante, um equivalente. Isso é resgatar o outro, de acordo com a minha concepção de leitura. Mas vejam aí, debatam aí, comentem aí o que vocês quiserem comentar, se quiserem, se não quiserem também dar de boas, o que é resgatar e como você se salva nesse processo de resgate. Beleza, pessoas? Então esse foi o AF do episódio 8 da quinta temporada de Star Wars. Uma frase sensacional, fundamental e dificílima. Essa frase não tem nada de simples, é uma frase complexa. Muito, muito, muito subestimada. Muito subestimada, mas é difícil de ler, tá? É muito normal você ser o cara que tá no patamar de privilégio e esquecer que seu privilégio é o que garante a sua monstruosidade e que você não tá salvando ninguém. Nem eu tô salvando ninguém, porque eu sou essa monstruosidade. Aliás, eu me chamar de Okai não é à toa, tá? Não é à toa. É o modo de eu entender a realidade com um ângulo desumano, de verdade. Beleza? Então é isso aí. Até mais aí, pessoas. Falou-se. Tchau. Tchau.